Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem vindos e bem vindas a mais um vídeo aqui para o nosso canal Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Venha fazer parte aqui do meu cantinho Onde você vai achar tudo simples, tá? Mas cuidado com muito amor Meus amores, eu queria agradecer, né? A todos vocês, né? Pelo vídeo de ontem, né? Que vocês me apoiaram sobre o meu galo, sobre o Frajola, tá? Obrigada demais, só tenho que agradecer porque ele já faz parte aqui, né? Do nosso cantinho, ele tá ali comendo E também queria agradecer, tá? Por... Eu até esqueci o nome da pessoa que falou que aquela planta... Deixa eu mostrar para vocês... Essa planta aqui que eu falei que era um... Um nome de braçávula, não é... É... Tá errado o nome... Isso aqui é um cídeo... Acho que jucidiano, alguma coisa assim... Ó... Vou colocar a placa, né? Nele, olha só gente... Quero agradecer demais... Ele é lindo demais, demais... E foi procurar o nome que me passaram... E realmente é esse, tá? O nome aqui tá errado... Tá? Tá errado... Então eu vou tirar essa plaquinha que veio com ela... E vou colocar o correto, tá? Então muito obrigada mesmo... De coração mesmo... Porque olha... E olha aqui o Frajola, ó... Frajola... Tá comendo, ó... Tá vendo, ó... Né, Frajola? Então, gente... Só quero agradecer demais... Coloquei uma enquete lá na comunidade... Tá? Pra vocês responderem lá... E hoje, gente... Eu vou falar desse uncídeo aqui, ó... Esse uncídeo... Tem dois anos, tá? Eu fui lá na exposição lá de venda nova do imigrante... Lá em Vitória, no Espírito Santo... É... A gente levava um alimento não perecível... E a gente ganhava uma muda de orquídeas, né? E era esse uncídeo aqui... Que estavam dando bem na entrada... Gente, ele era pequenininho... Olha só onde eu plantei ele aqui, ó... Tá? E olha o tamanho... Que ele tá... Broto novo, ó... Tá? Ele já floriu aqui uma vez... E agora, gente... Tá com essa arte linda aqui, ó... Tá com essa floração diferente... E essa daqui, ó... Olha que coisa linda, gente... Muito bonito... Ele veio sem identificação também, tá? Mas é um uncídeo... Olha só... Como vocês sabem, um uncídeo... Eles têm raízes finas... Então... Eles preferem mais tronquinho... E substrato grosso... Né? Brita... Tá? Tronquinho... Cachepô... Leque... E olha só... E telha também... Ele se dá super bem com esses tipos de plantio... Tá? Você que tem um uncídeo aí... Que tá indo mal... Não tá se desenvolvendo... Plante ele em um tronquinho... Numa telha... E o Frajola cantando... Numa telha que você vai dar super bem... Ele vai amar... Vai enraizar e vai florir muito... Olha só... Que floração bonita, gente... Bem bonita, né? Aqui ele tá embaixo do sombrite 70%, tá? 70%... Tá junto com as minhas... Aqui minhas orquídeas todas, gente... Estão debaixo do sombrite 70%, tá? Nem mais, nem menos... Todas estão... Até as minhas falianópsis que estão ali... Estão debaixo de 70%... E olha só... O adubo aqui que vocês sabem que eu coloco além do bocache, tá? A casca de ovo misturada, tá? Nesse recipiente aqui... Ah, me perguntaram também... Como que eu coloco... O pó, né? Da casca de ovo... Em tronquinho, gente... Você pode tanto fazer trouxinha... Tá assim, ó... Ó, essas trouxinhas... Tá vendo? Ó, a raiz, ó... A raiz entrando... Como você pode colocar esse suporte também... Você pode amarrar... E colocar... Aí, falam também... Linda, se eu não tiver o bocache... Qual o adubo que eu tenho que usar? Você pode colocar, gente... A farinha de osso, a torta de mamona... E mistura, tá? O pó da farinha da casca do ovo, tá? A outra coisa também que me perguntaram... Aquela pelinha de dentro do ovo... Gente, não tem problema... Assim que você quebrar o ovo... Que for utilizar a gêmea clara... Você dá uma lavada... E põe pra secar, tá? E tritura lá no... No liquidificador... No seu processador, tá? Deixa virar um pó... E aí você coloca... De acordo com o tamanho do seu vaso... A quantidade correta... Olha só... Tá? Além de ser um nutriente... Ele é cálcio, né? Ele é cálcio... E faz muito bem... Para as nossas meninas... Para as nossas orquídeas, tá? Você que tem dificuldade de achar o cálcio... E o equilíbrio da forte... Você pode usar... Tá? A farinha de casca de ovo... Gente, é a mesma coisa... A farinha... Ela vai se decompor mais rápido, tá? Do que a casca do ovo inteira... Se você colocar no vaso... Ou na terra, tá bom? Então era isso... Eu queria mostrar para vocês... Esse é um síndio maravilhoso... Tá certo? Lembrando que o cultivo dele é caseiro... É... Tá vendo? O tronquinho... Você pode plantar na telha... Tá? Ele vai se dar super bem... E vai florir muito... Tá bom? E os adubos... Normais que você tem na sua casa... Simples e fácil... Tá bom? Um beijo... Fique com Deus... E até o próximo vídeo... Não se esqueça de deixar o joinha... E se você não se inscreveu... Se inscreva... Venha fazer parte aqui do nosso cantinho... Tá bom? Um beijo... Fique com Deus... E até o próximo vídeo... Tchau, tchau... Tchau...